Olha, um dos grandes entraves que atinge o setor produtivo do Estado é a falta de infraestrutura de transporte e logística. Em melhores condições, seria um propulsor do crescimento econômico. Com base nisso, a Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, está pressionando os organismos responsáveis pelas rodovias para mais investimentos, investimentos urgentes e, claro, melhorias. Durante a reunião da Câmara de Transportes e Logística da Fiesc, o presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Wanderlei Agostini, fez um raio-x da situação dos 6 mil quilômetros de rodovias estaduais em Santa Catarina. Apontou que boa parte da malha rodoviária tem mais de 30 anos e precisa de restaurações. E também afirmou que hoje há investimentos em todas as regiões do Estado, seja na reforma, ampliação ou mesmo construção de novas SCs. Os recursos são do Pacto por Santa Catarina. Hoje tem um pacote de investimento ali no Estado, na ordem de 4 bilhões de reais em todos os cantos e recantos de Santa Catarina, tem obras na infraestrutura. No ano de 2016 não será diferente, será dado continuidade a essas obras que já estão em andamento. A explanação atendeu a um convite da Federação das Indústrias do Estado, que cobrou do DINFRA um plano com as prioridades de investimento para 2016 nas rodovias estaduais. A Fiesc também pretendia ouvir os projetos e os planos de investimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para este ano em Santa Catarina. Só que o órgão não enviou o representante para a reunião da Câmara de Transportes da Federação. Os industriais catarinenses também têm prioridades de investimentos para as rodovias federais do Estado. As BR-101, 282, 470, 280 e 153, além do contorno viário de Florianópolis, são o centro das atenções da indústria catarinense. Por elas circula boa parte da produção econômica do Estado. O setor quer saber agora como seriam os investimentos para este ano nessas rodovias e como andam os planos de concessão ao setor privado. A principal aposta para fazer essas obras deslancharem. Achamos que a concessão é uma boa saída, então estamos defendendo a concessão dessas rodovias para que possamos ter a nossa condição de competitividade igualada com os outros Estados brasileiros. O Orçamento Geral da União destinou para Santa Catarina este ano investimentos de 1 bilhão e 100 milhões de reais nas rodovias federais. Mas de janeiro até agora só foram aplicados de forma efetiva 73 milhões de reais, dinheiro que ainda é relativo ao orçamento do ano passado. Enquanto os recursos não são aplicados, Santa Catarina e o Brasil sofrem com os altos custos de logística e transportes que diminuem a competitividade da indústria nacional no mercado externo.